O assunto agora envolve economia, a inflação subiu quase meio ponto percentual no mês de setembro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, um dia após a aprovação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Ontem, durante sabatina no Senado, o indicado do presidente Lula afirmou que não hesitará em elevar a taxa de juros se for necessário. A inflação oficial do Brasil, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, registrou elevação de 0,44% no mês passado. É a maior alta desde 2021. No acumulado do ano, a inflação alcançou a marca de 4,4%. De acordo com dados do IBGE, o preço da energia elétrica impactou o resultado do IPCA. A tarifa ficou 5,36% mais alta em setembro. Os alimentos também ficaram mais caros. O mamão, a laranja, o café e o contrafilé subiram de preço. Gabriel Galípolo pode ter dias mais fáceis à frente do Banco Central no ano que vem. Até dezembro, a previsão é de novas altas na taxa básica da economia. Mas para 2025, o mercado projeta uma desaceleração e a retomada da trajetória de baixa da Selic. O indicado do governo toma posse em janeiro. No Senado, o Galípolo foi aprovado por 66 votos a favor e apenas seis votos contrários. O futuro presidente do Banco Central afirmou que não vai se afastar do dever do Bacen no combate à inflação. E cabe ao Banco Central perseguir essa meta de maneira inequívoca, colocando a taxa de juros num patamar restritivo necessário, pelo tempo que for necessário, para se atingir esta meta. Para o economista, o cenário do ano que vem é desafiador, mas com previsão de melhoras nos índices da economia, em especial no controle da inflação. A inflação, de alguma forma, deve melhorar nos próximos meses em termos de energia elétrica, que a energia elétrica deve voltar para um patamar mais razoável. A gente está na bandeira vermelha agora. Os preços dos alimentos devem melhorar também. Então, isso é muito importante para controle da inflação. E Gabriel poderá começar a sua gestão reduzindo a taxa de juros. E Gabriel poderá começar a sua gestão reduzindo a taxa de juros.